Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, em uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Ô, paixão, fizerim nós todos É Gilson Lima, moral de pão luz Gravando ao vivo Linda ciberela Show!